e fala pessoal seja muito bem vindo bem vinda a mais um vídeo do canal meu nome é miler e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui esse vídeo comentando experimentando esse sucrilhos aqui sabor de chocolate da querlos se não me engano é assim que se pronuncia do tigre né enfim acompanha aí valeu eu peguei aqui a minha caneca tigela né caneca tigela tigela né e vou aqui agora abrir aqui o meu cereal sabor chocolate vou mostrar para vocês aí acompanha aí é bem pessoal um detalhe interessante sobre esse vídeo quando comentei anteriormente é que eu tô gravando esse vídeo pela primeira vez usando o celular da xiaomi 9a do grande sorteio e aí que acontece vou fazer mais como fosse um teste mesmo né se tiver algum eventual erro alguma coisa assim relevem com gentileza beleza e aí com o tempo eu vou buscar melhorando o que eu achar que ficou tão legal assim no vídeo beleza valeu bem pessoal então esse aqui é o cereal né seu crilhos aí sabor chocolate da querlos que é o do tigrão do tigre essa embalagem aqui é de 150 gramas eu comprei porque tava é oferta e vai tá para vencer a finalidade dele é dia 8 do 5 então que é bem próximo dois dias apenas no vencimento e aí eu resolvi comprar aqui atrás tem um negócio que o joguinho do aplicativo que você baixa lá e joga também pode ser pelo que é um negócio aqui né com seu aparelho celular e aqui você tem um para recortar e para poder brincar também né recorte as figuras aqui usa os dedos e pá se diverte um pouquinho aí então eu falei a data do dia 8 do 5 é o lote e cadê aqui ó o que tem os dados né da empresa de funcionamento serviços de atendimento ao consumidor o site foi fio aí no facebook nas redes sociais deles e enfim é isso aí eu vou abrir aqui o meu aqui agora vou botando aqui e vou experimentar é bem pessoal já que é branca de embalagem aqui até a brigar também é o pacote que vem aqui né para adiantar esse daqui como falei essa boa chocolate e às vezes também que acontece aquele que eu fiz o cereal lá da moça de condensado e eu queria comer chocolate eu colocava o nascar o toddy junto para dar um sabor diferente também né daquela embalagem é de 150 gramas é pouquinho mais deixa eu baixar aqui um pouquinho fica melhor para vocês verem aqui tô preparando aqui o meu cereal agora é a tarde eu tenho umas três e meia quantidade boa eu vou tampar aqui fechar aqui embalar e vou pegar aqui com durex mesmo né nós que é chique não faz assim colocar um um pregador daqui a pouco eu coloco vou deixar aqui aqui a minha tigela da moça que veio né no outro cereal pegar um leite aqui e colocar um leitinho tá geladinho vamos 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 aí eu gosto porção de leite generosa e como vocês sabem toda vez que eu faço um cereal eu coloco aqui meus sementes né de linhaça a granola que já tá acabando vou acabar logo com ela e a semente de chia então vamos lá olha essa mistura aqui da outra vez eu fiz no outro vídeo né ficou boa vou fazer de novo nesse vai ficar um pouco mais fitness também a semente de linhaça já foi agora vou colocar aqui a granola e já acabou que já acabou mas eu já comprei também agora que eu lembrei tá pra ver se pra vocês verem direito aí ó peraí é isto pra vocês verem a preparação aqui é assim ao vivo e a cores acontece esses imprevistos né o ângulo fica tão legal então lá o suporte aqui não aguentar o peso celular tem que tá uma mexidinha enfim algum barulho no fundo mas relevem isso aí tá é importante aqui é o conteúdo aí coloca bastante semente de chia pronto o que tampa já ia pegar o pregador já nem preciso mais já fez aqui ó já aproveita aqui ó já coloca aqui de uma vez no pacote aqui pra fechar bem fechado é isso e a vantagem também dessas embalagens novas cereais aqui que não precisa rasgar todos só você tem um aqui no próprio negócio aqui ó encaixa vou fazer um breguete aqui ó você encaixa na embalagem aí ó vai ficar como se não tivesse aberto muito prático bem só esqueci um detalhe de pegar a colher ali já volto bem pessoal já voltei aqui já peguei a colher agora vou pegar aqui ó aquele sorvete ainda que tem bastante aqui daquela outra vez do ver do vídeo né acho que esse aqui é um tem vários sabores chocolate acho que é flocos e um creme parece pegar aqui algumas pedaços aqui de chocolate também e vou acrescentar aqui no nosso nosso mistureba aqui ficou muito bom na outra vez eu gostei vou fazer de novo tá um tempinho frio aqui mas dá nada não sorvete é sempre bom independente do momento né da estação do ano do clima e é isso aí agora eu vou fechar aqui eu vou misturar já volto bem já voltei aqui agora vou misturar aqui para vocês verem só mexer tudo logo logo o sorvete vai dissolver no leite já vai amolecer os grãos aí do cereal ah moleque vai dando aquela cor né de chocolate soltando aí né do cereal os aromas artificialmente sabor artificial de chocolate aí ó aí aparece com a semente de chia, granola as frutas secas ali também que vai juntar granola e é isso ó ó negócio aqui tá cheio tá bonito e agora eu vou experimentar aqui um pouco peraí e não é por nada não mas ficou maravilhoso é bem geladinho porque o leite tava gelado sorvete também o cereal tá começando a ficar molinho né eu não gosto dele muito mole mas e eu gosto de médio nem tão durinho como vem mas também então mole aí que eu sou ver que tá se desfazendo que os pedaços de sorvete que eu coloquei vou dar uma mexidinha bem pessoal é isso aí é isso aqui também foi mais em um experimento aí do quadro degustação e esse é o quinto vídeo né sobre desse quadro onde experimentos produtos e comentam sobre os outros mesmos dessa dica isso sugestão deixe o comentário sua curtida se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito isso ajuda bastante o canal a crescer enfim valeu é nós tamo junto também